E na arena o grupo de transição gremista se despediu. A curta passagem de quatro rodadas representando o tricolor gaúcho acabou na derrota para o São José. A campanha conquistou apenas um ponto em 12 que foram disputados. Não foi um bom começo de gauchão, nem o mais pessimista torcedor do Grêmio poderia imaginar que o tricolor estaria na zona de rebaixamento na quarta rodada do campeonato. Na estreia à distância era um grande adversário. Um a um com o São Luís de Juí foi o primeiro resultado do time de transição. No primeiro jogo na arena diante da torcida, os meninos chegaram a abrir três a um sobre o Caxias, mas tomaram a virada. Era a primeira derrota no gauchão. Nova viagem, dessa vez para Santa Cruz, onde encarava o Avenida. O resultado foi três a dois, sofrendo a derrota nos acréscimos. E na despedida do grupo de transição no último domingo contra o Zequinha, outro fracasso. Com o time abatido na segunda etapa, o São José venceu por dois a zero. Então a gente sabia que o desafio era muito grande. Mas eu pessoalmente fiquei muito chateado, a gente esperava um rendimento um pouquinho melhor, um pouquinho de sorte ali em alguns momentos decisivos que a gente poderia ter feito a diferença. Agora a responsabilidade maior fica para a equipe titular. Renato Portaluppi volta ao comando do time no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro na arena. A missão é recuperar o Grêmio no gauchão e já preparar a equipe que entra em campo dia 14 de fevereiro, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Fins, fãs 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 fã